Implante dentário, quanto tempo dura? Para responder essa pergunta, a gente tem que dividir os implantes, na verdade, em duas partes. O implante é só o parafusinho, esse parafuso que fica dentro do osso. O que vai em cima dele é tudo prótese. Então, sim, os implantes vão durar para a vida toda, caso seja feito um correto programa de manutenção nele. Se você não fizer uma manutenção preventiva, fazer os retornos corretamente, os implantes podem, sim, começar a inflamar em volta dele, começar a perder osso e, inevitavelmente, ficar mole e cair. Porém, a prótese que vai em cima dele, se ela for uma prótese de acrílico, nós temos que trocar ela com o tempo, porque esse acrílico vai se desgastando, então a prótese vai perdendo o seu formato, ele vai perdendo a sua altura e, mais ou menos, um prazo de 5 anos, nós temos que estar fazendo a troca dessa prótese de acrílico por uma prótese nova, com todo o formato que ela deve ter. Então, os implantes dentários duram, sim, a vida toda, porém, as próteses de acrílico nós temos que trocar periodicamente devido ao seu desgaste. E aí Obrigado.